Música Então, aí eu escutei aquela declaração do Sr. Gleison, dizendo Ah, minha espigardinha, eu vou pegar uma decisão que não tiver, eu mesmo com moneta não alcanço mais que isso. A minha espigarda é... A vassoura de buchas das espigardas é a mais barata do mercado, chinesa. Uma espigardinha de entrada, que a cada 50 tiros eu tenho que apertar os parafusos dela tudo para ficar meio foxta. Ela é... Embora ela não seja assim, uma espigada com uma capacidade, uma energia muito forte na ponta do cano, ela tem um tranco violento, é uma arma que não é tão sofisticada, tão equilibrada assim. Para você ter uma ideia, ela tem 460 pés por segundo de velocidade, dá 140 metros por segundo, muito pouco. Pega uma CVC Nitro-X, dá 1000 pés por segundo, dá praticamente 300 e tantos metros por segundo. Porque a 4,5 vai a SuperSolio, para 900 metros por segundo. Enquanto aquela dá 45 Joules, a Nitro-X de potência, energia da ponta do cano, essa aqui meia dá 11, então 11 Joules só, é muito pouco. O esforço para engatilhar ela é equivalente a 9 quilos, a outra é equivalente a praticamente 30 quilos. Essa aqui pesa 3 quilos, a Nitro-X pesa 4. Ou seja, mesmo com uma espigada que não tem limita, que é uma fabricação bem tosca, é uma arma muito barata, é mais barata do mercado, você comprava por tanto de 400 reais, eu consigo fazer tiros, disparos com precisão, a 50 metros de distância. Hoje mesmo acertei o álcool pequenininho de uma caixa que mudava, sei lá, 40 por 40. Os meus sentidos nessa caixa, a 50 metros de distância. Aqui está a prova. Eu mesma me di, com a ajuda dele, e uma trena, os 50 metros de distância. Está marcando, mostrando para vocês, para vocês não acreditarem. Vamos ver a prova do crime. Um dos filhos foi na mosca. Bullseye. 30 por 40 talvez a caixa. A 50 na distância acertei o álcool, acertar a 30 metros, já virou rotina para mim. E eu estou atirando sem luneta, com a mira aberta, sem apoio, só no braço. Para apoiar. Posição do atirador direto. Agora é isso. Estou treinando todo dia tiros na distância, de 30 metros para cima, de 30 a 50 metros. Eu não tenho uma raia aqui maior que 50 metros para tirar, vou tentar vir para aqui. Então o meu máximo é 50 metros. Eu sei que também tem demais que isso, nessa espigardinha é muito. Eu sou um dos filhos que estão aqui. A escassa é até os 100 metros, mas essa aqui, 50 está muito bom. Então eu acho meio difícil, por pior que seja de olhinha, coisa e tal, 20 metros é muito pouco. Você tem que melhorar isso aí. Então é... É fazer o seguinte, é treinar. Eu uso agora a caixa-alvo com o alvo milimetrado só para fazer a regulagem da alça de mira, para a feriça que o dia de hoje, porque senão eu já faço a feriça de missão, para ver se a altura e lateralmente está bem. Faço os disparos em uma caixa maior, no alvo central, marcado em quatro tielos, e vou afinando, e faço ajuste fino no alvinho, que vem com a espigada, aquele alvinho de 10 círculos concêntricos, e chego no alvo. Aí depois disso me afasto, vou para distâncias de 30, 40, 50 metros, e fico atirando em pé, com mira aberta e sem apoio. E tenho conseguido acertar frequentemente, é uma coisa de sorte. Estou repetidamente acertando, todo dia eu atiro de cima do meu janeiro, com a caixa de 40 metros, ou agora nessa raia de 50 metros, que eu faço lá embaixo, que eu saio, que eu saio na casa rosa. Ola de 30 metros, que eu pego em cima do meu mundo, lá no final do meu quintal da casa 5, estão todas desocupadas, então eu aposto que existe aqui atrás, eu acerto lá no lado. Do outro lado da rua, no fundo do meu terreno, então mais ou menos os trinamentos também. Também faço essa mesma... essa mesma... esses mesmos espaços, sempre com sucesso. Então, tem que ver o que está acontecendo com essas picardinhas, se eu fizer isso aí, tá bom. Alô? Abraço. 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 Abraço.